A fila que dá voltas no shopping é para conseguir um estágio. Eu estou no segundo período de pedagogia e eu quero estagiar porque tenho vontade de estar na área e eu preciso já correr atrás. Foi num feirão como esse realizado pelo IELC que o Rômulo conseguiu se tornar estagiário. Seis meses depois, foi contratado. Eu vi no jornal a reportagem sobre vagas que seriam oferecidas para o meu curso. Vim poder fazer o cadastro, fiquei em espera e logo depois fui contratado para trabalhar no IEL mesmo. O feirão acaba nesta sexta-feira, mas quem quer estagiar pode se cadastrar no site do IEL Goiás a qualquer momento. Basta ter mais de 16 anos e estar matriculado no ensino médio, num curso técnico ou superior. O estágio é a primeira porta de entrada ao mercado de trabalho. É através do estágio que a pessoa consegue colocar na prática o que ela vê na teoria e também consegue identificar a afinidade com a profissão, que área que vai seguir, dentre diversas possibilidades. Depois de fazer o cadastro, o estudante pode ser chamado para uma entrevista e essa é a hora de impressionar. Tem uma apresentação pessoal, tem um marketing pessoal, como se portar na entrevista, postura, o olhar, frente a frente com o entrevistador, tudo isso é importante. Quem já conseguiu uma oportunidade e aproveitou o quanto pôde, deixa o recado. Na faculdade você não aprende sobre como se portar dentro da empresa, lidar com pessoas, mesmo que sejam um pouco difíceis, aquele ambiente corporativo. E nem em prática o que se aprende só na faculdade que é teoria. Então é fundamental, a pessoa quer se inserir no mercado de trabalho, quer ser uma pessoa experiente, o estágio é o caminho.